para saudações netwebáticas sejam então bem vindos aqui ao meu canal do youtube estamos aqui para mais uma atualização da loja de fortnite portanto ui temos aqui lutadora coelhinha vamos lá então analisar a loja para o dia 11 de abril de 2020 portanto lutadora coelhinha agora com um novo estilo portanto estilo preto estilo com aquela máscara de hockey e pronto temos então aqui branco e preto e também aqui a nossa o ovo da páscoa portanto do estilo 1500v bugs basicamente é uma skin muito apetecível mas sai sempre durante a páscoa portanto não é uma skin rara é uma skin temporariamente rara digamos assim porque vai durar um ano até ela aparecer novamente na loja ou até aparecer durante um evento qualquer portanto está no jogo desde a temporada 3 e por acaso está nice temos também a versão masculina saqueador coelho portanto agora também com a versão preta 1500v bugs é parte do conjunto patrulha colorida e temos então aqui este coelhito rosa e depois com a máscara na sua versão preta ok muito fixe temos também a picareta temos também ali um coelho de um coelho de chocolate e a cenoura 800v bugs e a cenoura 800v bugs e este é o som que ela faz ok e este então conjunto que se esperava para a páscoa depois a patrulheira colorida portanto também pertence ao mesmo conjunto temos então aqui um traje um traje porreirinho tem umas ervas a sair ali da perna portanto além com aquelas ataduras ali meio que feitas à pressa 800v bugs temporada 8 muito nice temos também esta picareta aqui ok 500v bugs depois chega ao fundo do combate portanto temos aqui cheio de cogumelos o ovinho e as raízes com os os diamantes também está nice Darko está de volta este coelho que nem parece um coelho ok vamos aqui a bonequinha e este coelho maligno gosto também dos sapatos também está nice temos ali a cenoura também desenhada 1500v bugs coelhinho se eu fosse como tu eu seria do mal e a parte conjuntar portanto está nice temos também aqui a cenoura de aço esta é uma picareta muito fixe muito fixe mesmo 800v bugs o preço fala por si não é portanto é uma picareta porraíssima e pronto temos aqui a sombra oculte ok é uma seguinte que eu tenho na na parte das sombarias portanto não vou comprar mas o vermelho também fica muito fixe só que pronto depois também temos aqui as asas mas estão nice muito nice e está no jogo desde a temporada 7 e custa então o valor de 1500v bugs temos também aqui faísca portanto direito do ferro velho era uma zona que ficava no mapa antigo o ferro velho muito nice tinha aquele esta mochila ali com tipo slogan na entrada muito fixe se vocês virem bem as rodas de vez em quando rodam acho eu quando nos movimentamos as rodas rodam muito nice é uma skin também porreira e é muito parecida a uma personagem do final fantasy vamos fazer então aqui o kickante 500v bugs temos o poder de salto de astro perdão e continuando com o dedo fica extremamente estranho a fazer isto 800v bugs temos no ritmo do pé grande 200v bugs e temos então aqui um emulite novo que tem então um coelhinho se eu fosse como tu eu sairia pulando por aí portanto é móvel é um emulite móvel é um emulite que vai fazer parte dos lobbies até a próxima páscoa se alguém o comprar porque é um emulite móvel e além disso é um emulite que cria muita confusão porque vai deixando os ovos cair e cria aquele arrasto de fumaça depois temos os deadpool crossover do deadpool duas skins a cuddle e o raven estão com as coisas do deadpool temos também o pacotão do deadpool com o glider com a picareta e os dois emotes e temos os itens todos separados portanto código netweb se me quiserem apoiar portanto agradeço desde já e temos então aqui estas skins corredíssimas pessoal boa páscoa fiquem bem protejam-se a vocês e aos vossos e sobretudo fiquem em casa ok isto não está para brincadeiras e agora depois da páscoa que vamos ver como é que é aquela linha que eles mostram lá no gráfico se sobe ou se mantém ou se desce era preferível que descesse ok porque em 100 pessoas só 30 pessoas fazem testes e as outras 70 são suspeitas e podem ter ou não ter porque não há testes para toda a gente em todas as regiões do país ok Lisboa Porto são os principais Algarve também já vai tendo mas há muitos casos a vida agora para o Alentejo ok portanto é só isto temos então a loja para o dia 11 de Abril de 2020 netweb is off arrasa ao final e aí e aí